Raiô, Silvia, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um serial killer que estava atuando no Distrito Federal, aqui no Brasil. Marinésio Olinto, cozinheiro de 41 anos e com apenas 1,60 de altura, é o responsável pelas mortes de Letícia Souza Curado, de 26 anos, dada como morta no dia 23 de agosto deste ano, e Genir Pereira de Souza, 47 anos, que perdeu a vida em 2 de junho deste ano também, no Distrito Federal. Se você é novo por aqui e não conhece esse canal, eu falo sobre filmes de terror, casos criminais, e também sobre algumas coisas que eu acho interessante trazer aqui pro canal, sempre envolvendo o terror. Então se você gosta desse gênero, convido você a se inscrever nesse canal, tem um botão em vermelho aqui embaixo, você vai clicar nele, e também deixar o seu like no vídeo, que isso é muito importante e ajuda muito o canal a crescer. Preso no dia 26 de agosto, uma jovem de 23 anos o reconheceu na delegacia de polícia de Planaltina e afirmou aos policiais ter conseguido fugir dele em 11 de agosto. Os investigadores agora apuram-se a ligação entre Marinésio e outras ocorrências, como o desaparecimento de pelo menos mais duas mulheres. Marinésio trabalhava em um supermercado no Lago Norte e não possuía antecedentes criminais. Marinésio é casado e possui uma filha de 16 anos. A família mora no Vale do Amanhecer, que é localizado perto do crime mais recente. Após cometer os crimes, Marinésio pergou pertences das vítimas como troféus, o que é bem comum em casos envolvendo serial killers. Os presentes das vítimas foram encontrados em seu carro. As vítimas foram abordadas do mesmo jeito, ou em pontos de ônibus ou a caminho desses pontos. Entraram no carro achando que se tratava de um transporte pirata, então desapareceram. Antes de serem encontradas, já se enviam. A vítima Letícia era uma funcionária do Ministério da Educação. Ela morava em Planaltina e foi vista por meio de câmeras de segurança entrando na caminhonete de Marinésio. A polícia investiga se o suspeito fazia transporte pirata e também se ele já a conhecia. Ela foi dada como desaparecida no dia 23 de agosto e encontrada sem vida no dia 26. Jenir foi vista pela última vez enquanto caminhava até um ponto de ônibus. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a empregada doméstica deixava a casa da patroa no Paranoá. Jenir desapareceu no dia 2 de junho deste ano e o corpo dela foi encontrado 10 dias depois. Após o crime, o maníaco participou de um churrasco como se nada tivesse acontecido. A polícia também investiga o desaparecimento de mais duas moças há cerca de mais ou menos um ano. Uma desapareceu após pegar uma lotação e a outra sumiu após sair de um posto de gasolina. Os locais de seus desaparecimentos foram em Altiplano Leste e Sobradinho, respectivamente. Não sabemos o número exato de vítimas, mas ao que tudo indica, ele já atuava já faz um tempo. Uma moça que não quis se identificar relata o que ocorreu em setembro de 2017. Marinésio abordou essa moça e a obrigou a entrar em seu carro. Ela também estava em um ponto de ônibus, como nos outros casos. Ela foi agredida, estuprada e ameaçada de morte. Ao todo, essa situação durou mais ou menos uma hora. Vou te matar, porque você olhou bem para o meu rosto. Ninguém que me viu como você viu viveu para contar a história. A moça conseguiu fugir, dando uma joelhada nele. O que ficou claro é que ele a mataria. Mesmo não a matando, as sequelas deixadas por esta agressão são terríveis e permanentes. O que levou a moça à depressão e tentativa de suicídio? Outras vítimas são duas irmãs que foram abordadas pelo maníaco um dia após a morte de Letícia. Ambas pegaram carona com ele. E após perceberem o comportamento estranho do sujeito, elas, por sorte, encontraram uma barra de ferro na parte de trás do carro, que foi o que elas usaram para ameaçar e conseguir fugir de Marinésio. Especialistas dizem que Marinésio tem perfil de assassino em série, com traços de psicopatia. Os investigadores esperam análises psicológicas e psiquiátricas mais profundas para traçar o perfil apurado do criminoso. A Ilana Cazói, que é criminóloga e escritora e também uma das principais especialistas em serial killers aqui do Brasil, acredita que o perfil de Marinésio é mesmo o de um serial killer. Ele deve ser, sim. É preciso, como a polícia está fazendo, procurar nos arquivos anteriores, porque acredito que vão encontrar outras mortes. O estágio de violência do crime é muito alto para ele estar num segundo assassinato. Analisou a Ilana. Como falei anteriormente, ele possui uma esposa e uma filha e ambas nunca desconfiaram de nada e estão extremamente chocadas com toda essa situação. Marinésio é considerado um homem calmo, um bom pai e um bom marido. Conforme tiver atualizações desse caso, eu passo para vocês, já que essa prisão dele é algo bem recente. Então, com certeza, nós teremos ainda mais atualizações sobre esse caso. Então, fique ligado aqui no canal, que assim que tivermos atualizações suficientes, eu trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.